E aí, molecada! Suave? Ontem o Real Madrid emitiu uma nota negando que tenha enviado uma proposta a Neymar. O clube disse que a relação dele com o Paris Saint-Germain é extraordinária e caso houvesse a intenção de contratar Neymar, a proposta seria enviada diretamente ao PSG. A nota diz que o clube não tem nenhuma oferta prevista para Neymar. E ontem também surgiu a notícia de que o Real quer contratar Hazard, mas por enquanto o time não desmentiu. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o Real estaria preparando uma proposta de 170 milhões de euros para tirar Hazard do Chelsea. O Chelsea vem tentando renovar com Hazard há um tempo já, mas vem fracassando na negociação. Alguns jornalistas dizem que o Real e o jogador já estão acertados, mas é melhor esperar antes de cravar qualquer coisa. O Real ainda tenta a volta de Rames Rodrigues e o jogador estaria disposto a retornar, ainda mais depois da saída do técnico Zidane, com quem ele não se relacionava bem. Uma possibilidade de retorno agrada a Rames, ainda mais que jogar no Real sempre foi o sonho do cara. Rames está emprestado ao bar de Munique e o clube alemão tem a opção de comprá-lo se quiser, basta saber se o clube vai querer ou não exercer sua opção de compra. E o diretor esportivo da Roma, Ramon Rodrigues Verderro, falou sobre Alisson, que vem sendo especulado no Liverpool. O dirigente acredita que ele vai permanecer em Roma e até por isso não tem razão alguma para procurar um substituto para o goleiro. Se liga no que ele falou. Nós sempre avaliamos o que é bom para os interesses do clube. Eu não estou falando de substitutos porque acho que o Alisson vai continuar aqui. Vamos pensar sobre isso se o tempo para vendê-lo chegar. Se eu ler as matérias quando sair daqui, vou ter ofertas de todas as partes do mundo. E ontem o Liverpool anunciou a contratação de Shaquiri. O meio atacante foi um dos destaques da Suíça na Copa. O jogador deixou o Stoke City e a duração do seu contrato não foi revelado. O Liverpool se limitou a falar que foi um contrato de longo prazo e eles também não divulgaram o valor da negociação, mas a imprensa britânica aponta que o clube inglês desembolsou 13 milhões de libras pelo novo Camisa 23. E a ida de Cristiano Ronaldo para Juventus fez a velha senhora virar o quarto elenco mais valioso do mundo, além de fazer os números das redes sociais subirem. Em contrapartida, o Real perdeu os seguidores, mano. O perfil que tinha quase 32 milhões caiu para 30 milhões e meio até a noite de sexta-feira. Além disso, Cristiano Ronaldo se tornou o terceiro jogador mais bem pago do mundo, atrás apenas de Messi e Neymar. Hoje tivemos a disputa do terceiro lugar da Copa, um jogo que visa descobrir qual é o melhor perdedor. A Bélgica saiu na frente logo aos três minutos de jogo com o Meunier, que recebeu um ótimo cruzamento de Chadli. A partida poderia ter sido um pouco mais emocionante se não fosse o zagueiro da Bélgica, que tirou uma bola em cima da linha, mano. O goleiro Pickford fez grandes defesas no jogo, mas não foi capaz de impedir o segundo gol da Bélgica, que saiu dos pés de razar, colocando um ponto final no jogo. Essa foi a melhor colocação belga em uma Copa, e além da medalha de bronze, os jogadores saíram com 1 milhão e 400 mil a mais no bolso. E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. round está. E aí E aí E aí E aí